Música Não é impossível, não consigo viver sem você Volta e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu, o seu amor E que ainda é meu, só meu amor E que ainda é meu, só meu amor Obrigado.